E fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe E galera, o seguinte, hoje trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero estar ensinando para vocês um método, uma estratégia que vai fazer você ser lucrativo na roleta Se você já está quebrando muitas e muitas bancas, já perdeu muito e muito dinheiro, vocês estão quebrando cabeça com a roleta Eu vou estar ensinando um método para vocês aqui, para vocês serem lucrativos Mas esse método, pessoal, vocês precisam utilizar apenas uma vez ao dia Ah Felipe, mas eu utilizei duas vezes e peguei dois gringos, essa é a sua estratégia Pessoal, é uma vez ao dia, foque nessa palavra, uma vez ao dia Ah Felipe, mas a estratégia é muito assertiva, pessoal, uma vez ao dia Você só vai ser lucrativo se você ter disciplina e entender que é uma vez ao dia E vocês, no final de 30 dias, operando uma vez ao dia com disciplina, vocês vão sair positivo e isso eu garanto para vocês O único risco aqui dessa estratégia, pessoal, é na primeira vez que você for colocar ela em prática, acontecer o RED Que isso é normal de acontecer, porque é normal Felipe? Porque não existe método infalível, não existe estratégia infalível O risco aqui é você pegar o RED na primeira entrada Mas foque nisso, disciplina uma vez ao dia Antes de muitos criticarem, ah Felipe, mas a estratégia não funciona Ah Felipe, mas isso aí não é lucrativo Pessoal, coloque em prática, antes de testar, pelo amor de Deus Se eu estou dizendo para vocês que vocês vão sair lucrativo, é porque vocês vão sair lucrativo Se ter disciplina e aplicar uma vez ao dia E como é Felipe que o método funciona? Simplesmente, pessoal, vocês vão entrar aqui no criador de aposta Vocês vão colocar aqui, pessoal, eu estou com 130 na banca Vocês podem fazer esse método com qualquer valor Se tiver uma banca maior, também fica a critério de vocês Eu vou estar utilizando aqui, as fichas aqui, eu vou colocar fichas de 2,50 Vocês podem, volta a dizer, vocês podem colocar a ficha que vocês quiserem Fichas de 10, fichas de 5, fica a critério de vocês E como é que funciona, Felipe, o método? Já entrei aqui no criador de aposta, eu vou estar entrando aqui também Nessa opção E vou estar Observando, pessoal Primeiramente, na verdade, também selecionar aqui Para 4 E vocês vão estar, pessoal, observando aqui Os dois números que saiu Saiu 20 e saiu 6 A gente vai marcar aqui, ó 20 E vai marcar aqui o 6, ó E vai fazer E vamos ver, pessoal, o que é que vai dar aqui Se vai dar green, se vai dar red Vamos ver o que é que vai acontecer Deu 14, pessoal, como vocês podem ver Deu green De 130 fomos para 175 E acabou Acabou, Felipe? Acabou Eu não disse para vocês que é uma vez ao dia É uma vez ao dia Aqui agora eu só volto Amanhã Ah, Felipe, mas ainda não entendi Como é a estratégia Pessoal, vocês vão fazer exatamente o que eu fiz Entrar no criador de aposta Vai selecionar a ficha aqui de vocês Eu coloquei ficha de 2,50 Volto a dizer Vocês podem botar a ficha que vocês quiserem E apostar quantos vocês estiverem na banca Vocês vão entrar aqui nessa opção Vai selecionar aqui onde tem 2 Vai colocar 4 E vocês vão observar os últimos 2 números que saiu Saiu 21, Felipe Saiu 14 O que é que eu faço? Chega aqui Marca no 21 Chega do outro lado Marca 14 E faz Somente isso É simples Então esse foi o vídeo de hoje O vídeo rápido Mas volto a dizer Disciplina, pessoal Disciplina Coloque isso em prática Fazendo uma vez ao dia Pelo amor de Deus Controle o psicológico de vocês E depois vocês voltam aqui Comentando o vídeo Se vocês ficaram lucrativos ou não Depois de 30 dias É isso que eu queria compartilhar pra vocês É uma estratégia fenomenal Super lucrativa E volto a dizer O único risco aqui É vocês pegarem o RED de primeira Ou vocês não saberem Controlar o psicológico de vocês E utilizar mais de uma vez ao dia Mas se colocar uma vez ao dia Vocês vão ser lucrativos Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Até a próxima